21 de setembro de 2016. Há exatos dois anos, Renato reestreava como técnico do Grêmio. Começava ali, essa era de conquistas. Se a gente não tivesse passado ali, talvez tudo que a gente viveu, né, esses últimos dois anos, talvez não teria acontecido. Faltava alguém acender essa chama, entendeu? Aí quando eu cheguei, aí muita gente, pô, mas há 15 anos que o Grêmio não ganhou um título nacional há 15 anos, então aquilo nos fortaleceu muito. Acredito que esse foi o momento de renascimento desse grupo e do Grêmio. No dia do aniversário de 113 anos do clube, crise. Roger Machado não é mais técnico do Grêmio. Quando se troca o treinador no futebol é porque as coisas não estão indo bem. A esperança agora tem nome, Renato Portaluppi. A minha chegada, minha estreia, o Grêmio tinha uma pequena vantagem que havia construído lá no Paraná. Eu lembro que durante a partida, infelizmente, o Marcelo teve uma falha. O chute do Hernani, Marcelo soltou, falhou e André Lima, tabaria 29 minutos e meio para marcar o primeiro gol da partida. É isso aí, é a nossa vida de goleiro. Hoje eu tô risado, né? Mas no momento que ele ia sumir. Por uma exceção, às vezes o Marcelo acabou sendo vaiado em alguns lances. Se passasse do Atlético Paranaense, estaria seis jogos num título de novo, entendeu? Aqui onde nós estávamos, todo mundo muito aflito e roendo unhas e olhando o relógio. Aí depois todas as emoções foram para as penalidades. Antes dos pênaltis, Renato bateu um papo ao pé do ouvido com o Marcelo. Seria importante para a classificação naquele momento, assim como ele sempre fala em todas as decisões de pênaltis. Eu procuro ajudar com a minha experiência. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Tem dado certo. É, eu lembro que eu tinha pegado dois, né? E a gente também acabou errando. E claro, pela situação que eu tinha vivido durante o jogo, né? Para mim era muito importante passar, né? Estava angustiado ali porque eu estava pegando, né? E a gente não conseguia converter. Essa situação dramática do Grêmio nesse momento. E aí tem o pênalti do Everton, que era, se ele fizesse, acabava. Agora sim, foi para a bola, bateu o Marcelo! Marcelo, herói! Herói! O Grêmio tem um herói! O Grêmio nasceu naquele jogo, vamos dizer assim. Por fim, o Guilherme fez o gol da vitória. Porque na cobrança do Paulo André, o Marcelo Grói nem precisou defender. Até difícil de falar. Talvez iria terminar uma história que começou lá em 2000. Seria ter um momento de pegar a minha malinha e procurar um outro espaço. Chega a arrepiar. Foi um momento, assim, difícil, né? De desabafo, eu lembro que eu cheguei no vestiário e assim, chorava que nem criança. Graças a Deus, partir dali, as coisas mudaram. Não só para mim, mas para o clube, para o nosso grupo. E a cada etapa que nós passávamos, nós íamos ficando mais forte. E dentro de mim, eu tinha certeza que nós íamos ser campeões. Só que eu não podia colocar isso para o grupo. Depois de 15 anos, o Grêmio vai decidir a Copa do Brasil. No hotel, na minha pré-eleção, eu chorei. Chorei muito. Mas era uma maneira de colocar para fora o meu sentimento que nós não poderíamos deixar escapar aquele tiro. Sobe o cruzamento, olha a bola batida. Arrugou, arrugou, arrugou. Gol! Três afins de outra boa jogada, cruzamento. Olha, chance, arrugou, 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 arrugou. Gol! Gol! É campeão! É campeão! Da forma dele, passou muita confiança para a gente. E a gente conseguiu, junto com ele, tornar o Grêmio novamente campeão. Tudo que aconteceu durante esses dois anos, foram maravilhosos. Tendência de dar trabalho, o Grêmio de Grêmio! Fê no penal a defesa de Grêmio. Sabia que após o primeiro, que a torneira ia abrir, né? Acabou! O Grêmio é tricampeão da Libertadores! Uma alegria, que eu posso dizer, que não chega, porque é uma coisa que seria uma coisa impossível, entendeu? Mas o que chega perto do nascimento da minha filha. Vamos nessa, Marcelo Brói! Benítez bateu! Acabou! Ganhou! E campeão da Recopa Sul-Americana! Tem milhões de palavras, mas a gente consegue definir as melhores palavras do que é ser campeão. E aí, comemora torcedor do Grêmio! O Grêmio é campeão gaúcho de 2018! Muito obrigado, com uma alegria imensa, por tudo que ele sempre proporcionou para o nosso clube. Foi um cara muito importante nesse processo todo. Eu sempre falo que ele assumiu a gente num momento difícil. Nosso time estava com uma confiança muito baixa. Então, para quem estava na fila há 15 anos, de repente, em dois anos, você levantar quatro taças, eu quero tudo. Onde eu entro, eu entro para ganhar. Eita tudo! Eita tudo!